Fala galera, eu tô aqui o Lava Pinheiro aqui pra anunciar oficialmente a campanha do catarse do INCO gente, pra quem não sabe, INCO é o meu curso de quadrinhos, de desenho, de roteiro né, e ele funciona por semestres, em cada semestre a turma se forma e produz um trabalho final, um TCC, digamos assim né, que é publicado de graça digitalmente lá no site, você pode ler em algum link que tá em algum lugar aqui, tá bom? E, além disso, a gente já tá muito tempo querendo fazer a versão física dos trabalhos então, a ideia desse livro é ser todo o compilado de trabalhos dos meus alunos do semestre de 2021.2 que foi o do ano passado né, e dando certo esse projeto eu quero fazer todo semestre, ao final do curso, né, a gente fazer um catarsezinho desse pra gente começar a montar a coleção dos semestres e olha que lindo, cara, imagina você ter todas as coleções do INCO na sua estante cara, eu tô muito orgulhoso e muito animado né, animado porque ver meus alunos produzindo uma parada física, que vai poder ser vendida em evento que vai levar eles a lugares, né a poder dizer oficialmente que são quadrinistas, é muito legal e orgulhoso porque, cara o trabalho deles tá fenomenal, sério tem quadrinhos aqui dentro que tão um absurdo são quadrinhos que eu tenho certeza que muito em breve estarão aí ganhando espaço na cena nacional ganhando espaço entre entre os quadrinistas entre os leitores, né muita gente, inclusive, que já está trabalhando comigo na Guará e trabalhando internacionalmente também tem vários alunos aqui que tão, tão, são quadrinistas profissionais já hoje em dia né, e eu espero que o curso tenha ajudado e eu espero que ter isso aqui fisicamente seja um jeito de lembrar com carinho desse momento que ele esteve estudando com a gente tá bom? então se você quiser ler essas histórias são 144 páginas mais de 20 são, na verdade, 29 histórias né, mais um monte de ilustrações porque os cursos de quadrinho tem que fazer um quadrinho no final e os cursos de desenho tem que fazer um desenho no final então tá tudo aqui né e você pode ler tudo isso aqui são muito legais as histórias todas elas tem o tema emboscada porque cada semestre tem um tema né o desse semestre aqui foi emboscada o que tá rolando nesse momento agora é Ruínas Submersas e tudo dando certo a gente vai ter um livrinho como esse no semestre que vem com o próximo tema e por aí vai beleza? é isso gente apoiem o projeto leiam quadrinhos nacionais né apoiem a cena brasileira e se você for um dos autores né pegue as recompensas maiores porque você pode inclusive vender elas em evento e enfim ter elas com orgulho na sua estante poder dizer que você participou disso que você fez um gibi do início ao fim que é a proposta do curso afinal de contas né a ideia é ensinar desde do ter a ideia mesmo né até a feitura final até a entrega do produto pronto que é literalmente isso aqui tá bom? então leia as versões gratuitas lá no site e apoie o projeto pra ter isso aqui na estante valeu gente parabéns aos envolvidos sério parabéns aos alunos isso tá demais aquele abraço valeu